O clipe lá no telão, pessoal? Isso, coloca o clipe lá no telão. Pegamos de surpresa agora, o senhor nos pegou de surpresa. Vamos lá. Quero ver o nosso prefeito municipal. Vamos lá. Vamos lá. Começou, tá valendo? Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Meu silêncio é diferente Quando um rio nas sobrinhas Minha imagem é a sua mente O chope é um quadro que ilumina Rapidamente os dois montes da sua gente É que eu se pedaço o chão É que eu se pedaço o chão Se suor do rosto da igreja Vezinha a transformação É que eu se pedaço o chão É que eu se pedaço o chão Se suor do rosto da igreja Vezinha a transformação Axé! Minha imagem é diferente Minha imagem é diferente Corazão! Amém! 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 O chope é um quadro que ilumina Rapidamente os dois montes da sua gente É que eu se pedaço o chão É que eu se pedaço o chão Se suor do rosto da igreja Vezinha a transformação É que eu se pedaço o chão É que eu se pedaço o chão Se suor do rosto da igreja Vezinha a transformação É que eu se pedaço o chão É que eu se pedaço o chão Se suor do rosto da igreja